Deixe pra lá a tristeza Vamos falar de amor Tudo no mundo é por vera Se com você não estou Deixa pra lá a tristeza Vamos falar de amor Tudo no mundo é por vera Se com você não estou Quero a mulher que existe em você Como um raio do sol Vou me entregar Fogo e paixão Só pra você Fogo e paixão Só pra você Deixa pra lá a tristeza Vamos falar de amor Vamos falar de amor Vou me entregar Fogo e paixão Só pra você Fogo e paixão Fogo e paixão Só pra você Fogo e paixão Deixa pra lá a tristeza Deixa pra lá a tristeza Vamos falar de amor Fogo e paixão Tudo no mundo é por vera Se com você Se com você não estou Fogo e paixão Só pra você Fogo e paixão Só pra você Fogo e paixão Só pra você Fogo e paixão Só pra mulher Uh, uh, uh Uh, uh, uh Oh, vem, paixão Só pra mulher